E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode estar fazendo, né? Aprendendo de conceitos, de conhecimento, de informações aqui nesse canal de dicas pra implementar no seu dia a dia, pra realmente melhorar sua qualidade de vida aumentar não só a expectativa de vida, mas realmente melhorar a qualidade da sua vida você também vai ganhar mais autonomia física, mental e realmente viver com uma melhor qualidade de vida e nesse vídeo eu vou estar falando sobre algumas loucuras que acontecem no meio da saúde, diga-se de passagem e que infelizmente, né, tem acontecido e acontece cada vez mais ao invés de acontecer cada vez menos porque as pessoas, agora vai começar uma subida braba aqui se eu ficar ofegante é isso mas enfim, as pessoas estão cada vez mais fazendo loucuras para o emagrecimento sim, o acúmulo de gordura, o ganho de peso, a obesidade é um problema comum nos dias atuais inclusive Estados Unidos, Brasil, México, entre tantos outros países 60, 70% da população tem sobrepeso ou obesidade e aí isso é um problema grave porque, imagina, dois terços da população estar com obesidade porque realmente a obesidade é um problema gravíssimo só para você ter noção e poder se situar um pouco mais quem tem sobrepeso tem uma expectativa média de 5 anos a menos enquanto as pessoas que têm obesidade têm uma expectativa média de 12 a 15 anos a menos então, e outra coisa, não é só você viver menos é você viver bem menos com bem menos qualidade de vida, né você vai perdendo mobilidade tem tantas coisas que você fica limitado limitado a se fazer roupas que não se vestem sem contar a discriminação que sofre de algumas pessoas sem essa consciência, né de que realmente é um problema de saúde realmente é algo que já atrapalha a pessoa por si só e ainda a pessoa sofrendo discriminação, né aí complica mais ainda mas, enfim a obesidade é um problema gravíssimo em muitos países e devido a esse problema as pessoas buscam soluções mágicas pílulas mágicas para perda de peso as pessoas procuram dietas cada vez mais malucas enfim na verdade, no fundo nenhuma dieta vai funcionar pelo que se conhece de uma dieta tradicional que dieta, a pessoa já entra com o pensamento de que vai ter um começo, meio e um fim enquanto a pessoa não entender que para ela ser saudável e ter como consequência o emagrecimento porque é isso a pessoa não tem que emagrecer para ter saúde ela tem que ter saúde para poder emagrecer e aí enquanto ela não entender isso ela vai ficar de dieta atrás de dieta perdendo peso e aí ganhando e às vezes ganhando mais e prejudicando o metabolismo cada vez mais então né tem as dietas tradicionais aí dieta de contar galoria que é a mais comum e usada pelos nutricionistas tem dieta da proteína da pessoa comer só o alimento proteico que a proteína é fundamental mas a gordura é essencial para produção de hormônios e outras substâncias benéficas no nosso organismo e apesar de não ter nenhum carboidrato essencial mas a pessoa pode lançar a mão disso também principalmente quem pratica musculação né então eu inclusive vou passar do lado de uma academia aqui pra preencher de glicogênio músculo e tudo mais enfim e aí as pessoas vão cada vez mais atrás de solução de pílula mágica e tem umas dietas muito loucas que se você for pesquisar você vai ficar de cara até onde as pessoas vão na escolha na busca de procurar ter um emagrecimento de procurar ganhar saúde e que no fundo elas estão fazendo nada mais nada menos do que apenas prejudicando a sua saúde e aí com isso elas vão fazendo escolhas cada vez mais prejudiciais que vão realmente no longo prazo prejudicando a saúde delas e aumentando o risco a várias doenças graves cardiovasculares mentais e assim por diante mas enfim vou estar comentando aqui sobre alguns tipos de dieta depois vocês comentem nos comentários se vocês já tinham ouvido falar porque eu também nunca tinha ouvido mesmo estudando isso desde 2015 sobre nutrição sobre estilo de vida saudável e aí você vai se deparando com coisas que você não acredita com enfim escolhas hábitos de estilo de vida que você fica de cara como até onde as pessoas vão chegar sem realmente escolher por aquelas opções que sabidamente são saudáveis que é realmente mudar os hábitos alimentares mudar o sedentarismo e assim por diante mas enfim você já ouviu falar sobre a dieta do piercing as pessoas colocam um piercing na orelha para toda vez que sentir fome elas poderem ficar apertando aqui na orelha para dar dor e meio que estimular um dos pontos de acupuntura que parece que tem demonstrado aumentar a saciedade gente onde nós estamos chegando a pessoa se sacrificar digamos assim se colocar em um sacrifício se colocar uma dor proposital para poder emagrecer alguns quilos e depois retornar tudo de novo porque é fato que a pessoa não vai fazer isso pelo resto da vida enfim e aí mesmo tendo dito isto as pessoas fazem algumas esse tipo de dieta uma boa parte para dizer a verdade e que vão realmente prejudicando sua vida e assim por diante então fica de alerta aí vou comentar sobre outras aqui mas realmente algo que a pessoa inconscientemente no médio e longo prazo vai associar que a dieta tem que ser algo doloroso que para emagrecer tem que ter sacrifício tem que ser algo doloroso enquanto não com mudanças simples que sim podem não ser fáceis mas se a pessoa tiver as estratégias certas o timing certo saber fazer implementar cada dica específica estratégia específica no tempo certo na quantidade certa assim por diante fica muito fácil e em uma duas semanas a pessoa já tem uma adaptação considerável e aí daí em diante é só de bom para excelente não existe não existe de mal a pior e aí enfim a pessoa vai associar algo doloroso que tem que ter um sacrifício e aí de fato ela nunca vai conseguir fazer uma uma dieta uma mudança de estilo de vida profunda significativa enfim outro tipo de dieta também que algumas pessoas fazem é a dieta do sono pessoas que tomam sedativos olha o ponto que as pessoas chegam pessoas que tomam sedativos para ficar dias dormindo e não precisar comer não ter fome e assim por diante então a pessoa para de viver para ficar em cima de uma cama dormindo por dias como se estivesse sem coma apenas para não comer e poder emagrecer olha a loucura algumas pessoas chegam enquanto com algumas estratégias simples como dito de estilo de vida de adequar um pouco o sono as pessoas vão realmente ter resultado para melhorar sua saúde e enfim tem outras questões também a próxima que eu vou falar acredito que seja uma das mais loucas que alguém pode fazer sei lá não tem nem como você ranquear qual que é a mais louca depois vocês dizem nos comentários quais vocês acreditam que são os piores tem a dieta do sabonete pessoas que quando estão com fome ficam tomando banho a todo momento para passar o sabonete porque o sabonete tira a oleosidade da pele e isso tiraria a gordura células de gordura os adipócitos da nossa pele reduzindo a nossa gordura e consequentemente dando mais saciedade reduzindo a fome olha o ponto que as pessoas chegam para poder emagrecer enfim o vídeo já está ficando longo se vocês quiserem eu posso estar fazendo uma parte dois também mas deixem aí na ordem de prioridade quais que vocês acreditam ser aí as mais graves nesse quesito e enfim mais loucas né que realmente as pessoas ficam numa ânsia de querer emagrecer demoraram 20 e 30 anos para engordar mas querem perder 20 30 50 quilos em um mês isso é lógico a pessoa tem que ter paciência tem que ter persistência tem que ter foco no longo prazo sim né se a pessoa não tem um resultado ali considerável no começo ela vai desanimar mas a pessoa tem que ter essa noção ela também não foi não foi de sei lá 50 aumenta 60 quilos né se for especialmente uma mulher em uma semana então criar essa essa expectativa é lógico mas enfim né espero que tenha ficado claro aí que as pessoas numa ânsia de buscar emagrecimento adquirem estratégias malucas né que não tem nenhuma base científica e realmente ficam nessa roda né como se fosse um rato em laboratório e não saem do lugar mas basicamente é isso se você gostou inscreva-se no canal comenta aí também compartilha com seus amigos seus familiares dê seu like ou seu deslike se você não gostou pra eu poder sempre estar melhorando ok sucesso uma saúde de excelência pra todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri